Acho que tô te vendo aqui Sentindo um pouco mais, voltando o tempo atrás Tô lembrando aqui Olhando pra janela, a rima veio assim com seu nome E tem diamante com seu nome E tem avião com seu nome E tem nostalgia com seu nome E tem ilusão Se terminar com ela Se juntar eu danço aqui pra ela Tô brilhando aqui, voando assim Saudade em mim, aperto enfim Você foi a melhor em mim Te desejo o melhor de mim Você foi a melhor história pra contar E te desejar O que tem? E te desejo o melhor de mim